Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como baixar e instalar o aplicativo Zoom no iPhone de vocês Pra vocês que estão baixando, vocês vão ter que entrar na App Store Que é esse aplicativo aqui, galera, azul, ó Ele é a loja de baixar aplicativos oficial do iPhone, galera Todos os aplicativos estão que baixar por ele Entrou na App Store, vocês vão estar vindo aqui em buscar E vão estar buscando aí por Zoom Piscou com o Zoom? É esse aplicativo aqui que vocês vão estar baixando, ó Tem Zoom Baixou ele, ó Tem dois Zooms, como você pode ver, galera Os Zooms, pode ser que seja esse aqui que vocês estejam passando Mas o que eu tô falando aqui nesse vídeo são esse aqui, ó O Zoom e esse aqui, beleza? Aí vocês vão estar baixando aí o aplicativo Zoom Vão clicar em obter aqui pra estar baixando, galera Aí ele vai pedir a sua digital, a sua senha ou o seu Face ID dependendo do modelo do seu iPhone Depois que você confirmar com o seu link aí na sua digital ou com o seu Face ID ou com a sua senha Ele já vai começar a baixar automaticamente, galera Ele vai aparecer aqui na tela inicial junto com seus outros aplicativos Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like aí, se inscreva no canal E tamo junto Valeu, galera Muito obrigado a todos E tchau Tchau